E aí galera, Alexandre Lerbs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, é o seguinte, como eu expliquei pra vocês, né, sobre a questão das missões que apareceram Pra gente subir o nível de missões, né, automaticamente lá do vilarejo a gente já ganhou o nível 1 e o nível 2 aqui de missões Fazendo aqueles testes que a gente fez nos últimos vídeos E no nível 3 eu fiz essas quests em off mesmo, porque são monstros que a gente já abordou lá no vilarejo E aí a partir do ranking alto a gente vai continuar, então abriu a missão urgente que eu acredito que já vai abrir o ranking alto Que é essa, o Alpha azul, tá, então vou colocar aí a conversa que a gente teve inicialmente com o comandante Aqui da área de encontro com o roxo e depois a gente vai direto pra quest, beleza? Vamos lá então Bom, aparentemente vai abrir o ranking alto agora Apareceu o chefe e o mestre da guilda Estão conversando comigo aqui As investigações da guilda dos caçadores revelaram um monstro dirigindo o frenese do centro da horda Parece que um Alpha apareceu Esse monstro poderoso governa um território enorme Em algum momento ele deve ter se juntado ao frenese e assumido o comando de parte da horda Leps, quando o roxo fica com aquela cara, significa que é melhor tomar cuidado Isso é o Fulgen falando Sentidos de um caçador experiente estão alinhados ao que está acontecendo, então não será uma caça comum Mesmo assim, a estratégia não muda Os aldeões defenderão o perímetro enquanto você se concentra no interior Um Arzoros é o monstro Alpha que lidera o ataque Acabe com ele e Kamura estará a salvo É só agarrá-lo Fale com o Aminoto A dama da área de encontro Leps, chegou uma missão urgente pra você Com parte da defesa contra o frenese, seu alvo é um Arzoros Alpha Alfas controlam uma horda de monstros e transmitem seu espírito indomável aos que estão sob seu comando Nem preciso dizer como um Alpha pode ser perigoso, mas a Renoa está com um mau pressentimento quanto a esse Mestre Rouge também está impaciente Cuidado lá fora Renoa e Mestre Rouge raramente erram sobre essas coisas Pois bem, boa sorte Missão urgente Frenese O Alpha azul Hum, então a gente tem uma nova missão de frenese que funciona como uma missão urgente Bom, eu vou trocar de arma ali Pra gente poder fazer essa missão Vamos lá O bicho vai pegar Opa Eu acho que Eu entrei no portão certo Aqui mesmo, né Tá, então O ataque vai começar dali Vamos colocar Já tem uma balista pra gente ali preparada Colocar Todas as automáticas aqui Pronto E Colocar Uma aqui também, será? E Pronto Acho que agora é só esperar Esperar ela vir Aliás, eu acho que eu posso já preparar Isso vai ser bom Deixa eu ver aqui Fugem um ancião Vou deixar apaixonar ele mais pra frente A hora que o bicho estiver pegando Pronto 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 Por enquanto é isso Eu vou deixar o bicho Eu vou deixar o bicho Oh, vamos fazer isso Comece os jogos vorazes Eu não vou deixar qualquer coisa ruim acontecer com os vilares Cá, lixo Sinal Esse disparo de recuo é muito bom Só que demora Vou voltar Vai Ah lá, quebrou Foi, passou Sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Uma balista normal Por enquanto Uma balista normal Pra esses bichos voadores chafel Canhão E aí Vai ter esse bicho aqui Quando fica focado Um, dois, três Sumiu, sumiu, sumiu Boa Um, dois, três Oh, dois, três Tem que ver aqui. Cana o meu aqui. Sumiu já? Sumiu. quebrou sem problemas eu coloco outro eu acho que o essa munição de ralho meio que prende o bicho olha lá deixa ele preso um pouquinho ah já quebrou mano deu até pra segurar bem né sumiu boa boa vários voadores aqui nessa hora os canhões ajudam muito né pronto pronto próxima aula tá lindo o que que a gente pode colocar agora hein acho que vou deixar pra chamar o funge aí no final né o que que a gente pode colocar agora hein acho que vou deixar pra chamar o funge aí no final né e tem umas balistas por conta desses bichos voadores chato demais balista aqui a gente tem a draconadora né na verdade eu acho que eu tenho que focar nesse final aqui agora aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar o canhão pro vencido vou colocar balista do outro lado tem alguma coisa vou colocar um canhão aqui ó eu não usei essa draconadora aqui né é uma balista fica aqui aqui um canhão aqui um canhão aqui tem uma bomba aqui tem uma bomba aqui tem uma bomba aqui tem uma bomba eu não usei essa draconadora aqui né eu não usei essa draconadora aqui né eu já consigo usar uma escada aqui aqui acho que é isso agora né só esperar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha lá aqui nosso som é um saco ó acho que funcionou hein vamos lá vamos colocar balista vou pegar a lista aqui para aparecer aqui no som chatão tá bem que zoome agora tenta aparecer que zoome agora a balista se capricha a gente está pegando aqui um azaruz aqui boa montei no azaruz agora eu posso segurar o tranco aqui fechar-se usando uma arma hoje é da camadora tem aquela outra camadora ainda bora, patina-se aqui no som que o bicho só está dando trabalho aqui no som saiu assinante contra-ataque recolher materiais caídos tem que pegar esses materiais é... deixar-se usando o canhão são esses materiais de uma arma de uma situação fora da camadora Boa, 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 boa. Bora, seguramos bem. Seguramos bem demais. Rechaço usando uma arma. Vou completar mais 12 com a minha arma, né? Inflige efeito de status. Nossa base está bem protegida, hein? Mais explosiva. Deixa eu ver aqui. Dragonadora daqui eu ainda não usei, né? Posso atrair a galera aqui, ó. Com uma isca de dragão. Deixa eu ver se eles vão entrar cá para eu usar essa Dragonadora daqui. Vai, vem, vem. Ah, que massa. Aquela Dragonadora sai dali, né? Boa, segunda horda rechaçada, moleque. Brabíssimo. Muito bom. Vamos ver aqui. O que a gente coloca aqui? Torreta de fogo sérpico. Canhão defensivo. Não, colocar uma balista. Para os voadores. Colocar a balista aqui para os voadores. Será que é da Dragonadora? Beleza. Opa. Vamos colocar a Carvão. Para voltar para a Conladora aqui quanto antes. Beleza. Vamos colocar a Carvão aqui também. Um, dois, três. Eita. Pronto. O que mais? Sinal de contra-ataque ali, né? Acho que a nossa base está pronta, né? Colocar só um canhão defensivo aqui. Acho que eu vou deixar para usar o Fungem no final. Quando o Azurus chegar, né? Deixa eu ficar a postos aqui. Ataque de Horda. Ataque de Horda. Antes de chegar, a gente já está atacando. Ataque de Horda. Vamos lá. Vai tendo até, né? Não se sente bem. Passei de novo. Vem aqui no som. Cadê o Rag? Acho que dá pra eu montar nesse bicho aqui. Bom que eu já estou completando. Bora. Parem esse aqui no som, hein? Agora o Alpha apareceu, né? Vamos chamar o Fungeon agora pra ajudar. O portão foi destruído, velho. Não tem onde contratar. Vem, Dog. Vem, Dog. O portão foi destruído. Interessante. Tem um atalho aqui. Fungeon, vem. Ajuda nós. Ajuda nós. Nossa Senhora. Cadê o Fungeon? Ajuda. 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 Vai! Puxa isso aqui! Tira, tira! Boa! Pega o que? Esse tiro, mano. Cara, eu não entendi nem como que eu morri, cara. Eu tava tomando uns danos ali, que eu não sei nem de onde tá vindo. Eu ainda não me deixo! Não me deixe! Eu não entendi nem como que eu morri. Tá vendo? Cadê o congenal? Eu chamei ele e ele vai vir, né? Esse vai ser bom! Esse é o Tsushi. Ah, eu joguei ele, mano. Vamos fazer isso! Veja! A gente tá pegando aqui, hein? Vamos lá, todos! A rampagem não tem nada a se preocupar! Tem mais algum draconão por aqui? E aí A gente tá pegando aqui! A gente tá pegando aqui, hein? A gente tá pegando aqui, né? E aí A gente tá pegando aqui, né? Vamos embora Vamos bater Vamos, tá? Aqui, ó Muito grande Agora bateu muito nele Minhozão de dano Derruba, derruba, derruba Isso aí é muito bom Agora ele solta, ele solta Ele ainda não dá um bom ali agora Vamos 1, 2, 3 Foi Bora, bora, bora 1, 2, 3 Foi 1, 2, 3, 4 Vamos lá Sai Tome, tome, tome Esquivei 1, 2, 3 Ah, não pegou Esse bicho bate Muito caramba Vocês viram, velho Vocês vão estar bem? A Apex está planejando algo Bem, amor Ajuda, hein 1, 2, 3 Mano do céu Só de ficar perto do bicho Vamos lá Vencemos, caramba Ai, caracas, velho Que tenso 7 barra 10 Aumenta o nível de fortaleza Conclui 3 desmaios ou menos 6 barra 6 Rechaços usando canhão Acho que eu usei um pouco o canhão, né Acho que eu tenho que usar O pinzinho dele aqui Pele de azaros Mas, será que já dá pra fazer a armadura dele? Ó, tem material ali Carapaça de azaros Pele Esse final fica uma loucura, hein, mano Vamos ver o que vai falar na história agora Conseguimos proteger a aldeia de alguma forma Muito bem, a aldeia está segura por hora O Frenenzy, quanto tempo você acha que vai durar? Não sabemos a causa dele Por isso é difícil dizer de fato Estamos tentando descobrir isso há 100 anos O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Onde está a minha rainha? Onde está a minha rainha? Ela foi tipo hipnotizada? Especialmente se eu queria monstro. Que doideira. Rank e conclusão do Frenzy. S. Ainda foi bom. Apesar de eu não ter concluído tudo. Excelente. Landerlante de Toxina. Gema Feroz. Provavelmente isso aqui é bem raro. Bilite Defensor 4. Bilite Defensor 1, 2, 3. Garra Alfa. Carapaço de Azurus. Show. Aquele monstro devia ser um dragão ancião. Mas por que só apareceu agora? Precisamos de respostas. Para isso tem uma coisa me incomodando. A maneira como a Rinoa reagiu quando ele apareceu. Parece que Rinoa ressoou com ele. Rinoa sempre teve a capacidade de sentir as emoções da Minoto. Mesmo à distância. Chamamos isso de Ressonância. Por alguma razão a Rinoa ressoou com aquele poderoso monstro. Lepsa, a guilda vai investigar esse assunto. Agora você pode aceitar a menção aí de nível 4. Portanto se puder cuidar disso seria de enorme ajuda. Mais uma coisa. Faça tudo o possível para animar a Minoto. Ela está chorando desde que voltou para a aldeia. Interessante, hein? Agora vai aparecer uma porrada de conversas novas. Que a gente vai deixar para ler no próximo episódio. Me perdoem por preocupar a todos. Devo me desculpar por minhas ações. E a Rinoa, sim. Estou bem, estou bem. É com a Rinoa que você deveria se preocupar. Ela pagou um preço alto. Estou ressoado com aquela fera. Ela sentiu tanta dor. E ainda assim eu não consegui fazer nada. Nunca me senti tão inútil. Lepsa, por favor. Coache essa criatura infernal e a destrua. Meus deveres acima dos meus sentimentos. Missões 4 estão disponíveis para você. Devo te lembrar que as missões de 4 são consideradas missões de rank elevado. Missões de frenese também estão disponíveis. Missões de nível mais alto são bem mais difíceis. Testarão você a cada momento. Boa sorte lá fora. Finalmente abrimos o rank elevado, meus amigos. Agora o bicho vai pegar. Ah, beleza. Meus amigos, agora... Agora é só continuar avançando no rank alto. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar aí com likezinho ou dislike. Se você não gostou. Se você é novo, fica um convite para se inscrever no canal. Se puder, deixa um comentário. Fortalecer também aí. Sobre o que você está achando da série. E contando um pouquinho aí também como é que foi... Como é que foi quando você jogou essa missão. É isso então. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Sorte, abraço, valeu e fui!